Vamos juntos Tá ficando complicado de paz Não dá pra esconder Nossa mão tá aumentando Já estou te amando É não só você Tá ficando complicado de paz Não dá pra esconder Nossa mão tá aumentando Já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando Te amoslagrar Já fica sabendo Que não tá sendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse Que eu faço contigo Eu não faço amor É delícia Eu soube você, Toninha Que você gostou Que você gostou E meus dias eu soubesse Que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu soube você, Toninha Eu soube você, Toninha E você gostou Vamos embora amor Deixa ele gravar sonhos Deixa esse cara, por favor Vamos embora amor Deixa esse cara, por favor Mas o problema é seu marido Deixa esse cara, por favor Que eu soube você, Toninha Que eu soube você, Toninha E você gostou E você gostou Imagina se ele soubesse Que eu faço contigo Quando eu faço amor Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Se eu bebo você, Toninha E você gostou Mami bom bom Cara, por favor O meu desafio é andar sozinho Espera no tempo Os nossos sozinhos Olhar pra trás Espera na paz que me traz Ausência do teu olhar Traz nessas asas um novo dia Me ensina a caminhar Desde o meu Se não, menina, aprende Oh, meu Deus Me traz de volta Essa menina Que tudo que eu tenho É o seu amor São de vago Eu te peço agora Por favor Ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Ai, cachorra, cachorra Traz nessas asas um todo dia Me ensina a caminhar Me ensina a caminhar Oh, meu Deus Se não, menina, cachorra, cachorra, cachorra Me ensina a caminhar Que tudo que eu tenho Oh, meu Deus Puxa, me tens Vem Nove horas Nove horas da noite Hora do engajamento Lange da pronta Voz de idade Ameace Que tudo que eu tenho Que tudo que eu tenho É o seu amor Que tudo que eu tenho É o seu amor É o seu amor Informação Que tudo que eu tenho Às rui Sem me tiro da rua Sem me tiro porra nenhuma Se não sigo pra namorar Eu consigo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque eu tirou da gargância Traz uma Informação Que tudo que eu tenho Ao meu amor Só até a rua Sem me tiro da rua Com me tiro porra nenhuma Se eu sigo pra namorar Eu consigo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Oi 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 Tá achando que é bagunça Você me tirou da rua, não te giro porra nenhuma Se eu não sigo pra namorar, eu sigo só pra namorar Tá achando que é bagunça Você me tirou da rua, eu não te giro porra nenhuma Se eu não sigo pra namorar, eu sigo só pra namorar Só assim que é bagunça Tá achando que ela gostar Ô Magelan é com você agora! Puxa, me dá isso Entra em gravações O que temos pra hoje é saudade Mas pode nós a procurar Preciso um motivo pra voltar Foi longe, mas eu já sinto saudade Das loucas juntas o calor Nosso vazio de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos vão mexendo pra brincar Final 15 e 04 Se a gente fica junto eu não tento Se a gente fica junto eu não tento Coração Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Obrigado, meu irmão E não vou lhe dar a minha Se a gente fica junto eu não tento Se a gente fica junto eu não tento Já estamos tão perto, tão perto Coração Passa a camisa lá pra ele lá Tô aqui nesse quarto Só se a gente fica junto eu não tento E aí? Imaginando se você Pensou no dia Quando me... Eu quero ouvir Esperando amanhecer Comida aqui Comida aqui Foi o que eu sempre quis Vai me fazer Vai me fazer Feliz Quando você lembra Já está estalhando Eu já é Alô, quer o vídeo? Vai me fazer 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 Imaginando se você Pensou em mim Quando me... Deixa ali, deixa ali Deixa ali Com a imprisa da manhã Com a imprisa da manhã Foi Esperança de te ter Esperança de te ter Com a imprisa da manhã Com a imprisa da manhã Eu já está estalhando Com a imprisa da manhã Com a imprisa da manhã E aí? Olha lá! Puxa M10 Eu sou o filho de Fior Boa liga Entende, gravações Bora, porra Lave meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra mata, meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa Hoje eu levantei na cama E dei um beijo nas crianças Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não precisa de muito prazer Só preciso de dinheiro pra comprar o mel Deixa eu te esquecer, mas a senhora está no gel Oh, meu Deus abençoe a sua fé Oh, meu Deus abençoe a sua fé Só preciso de dinheiro pra comprar o mel O meu Deus abençoe a sua fé Oh, meu Deus abençoe a sua fé Hoje eu me bater na cama Eu mexo nas crianças Tudo isso foi de graça e mão Pois as boas são de graça e mão A vida é de boa, não preciso Traz essa camisa pra mim que eu vou vestir ela Só preciso de um dinheiro Pra comprar o meu O leite das crianças Me dê uma camisa dessa Traz aí pra mim Só preciso de um dinheiro Pra comprar o meu O leite das crianças Tu é todo, se pega na cabeça de alguém aqui, porra Segura, 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 segura Homem, não joga mais não esse celular, não Se pega em minha cabeça ou na cabeça de alguém Essa eu gravei com o Gustavo Lima Palavras não passam, não dá pra atender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sempre tenho um porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? E guardo as costas, me dá um caixão A maldade do tempo e feio Me afasta de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Por do lado da cama Eu me gostei da visão Olhe os meus olhos no estrelho Usando a flor e na mão Olha Palavras não passam, não dá pra atender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sempre tenho um porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? E guardo as costas, me dá um caixão Eu sempre tenho um porquê E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo do lado da cama Eu ligo a televisão Eu olho os meus olhos no espelho E o telefone na minha mão Bora! Oh! Prepara o celular aí, Charles Joga a luz no porro, manja não, por favor Que te infendeu, levanta a mão aí Que vai beijar na boca e vai namorar hoje Agora, joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Sigo da manhã e eu aqui 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 E eu aqui Sigo da manhã e eu aqui E eu aqui E aí 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 Pega E aí E aí Bora, bora Ai, cachorro Não precisa, nena E tu tá me querendo E eu tô pensando Vem a boca, a sua na minha é tão velha Vem a boca, vai Não precisa E tu tá me querendo O netozinho tá percebendo E a boca, a sua rocha, ladrão Vem a boca, vai Tem que ser ralando Se tu tá me Se tu tá me Vamos fazer amor Se tu tá me Se tu tá me querendo Se tu tá me querendo A palma pega fogo Se tu tá me querendo 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 Obrigado pelo Pitu Não vai tomar uma dose agora Homem Arrocha Vem lá pra ele ficar doidão Agora M10 com a dose Peraí, peraí M10 com a dose Vai M10 Eita que eu disse que nem a bebê hoje Como é que não bebe? Vai M10 Que eu tô vivendo Eu vou montar meu carro na frente O cabaré Tem muita manhã, tem muita perita Eu me conheço Eu tô caminhão Pra ser de rapariga Eu peguei fama de raparigueiro Minha ex-mulher diz que eu sou fuleiro Ela faz ser justa fama É, sou meio doido Já nasci assim Se ela não quiser Gostar de mim Vai ter que procurar Em outra cama Eu vou montar meu carro na frente O cabaré Vai ter muita mulher Vai ter muita perita Eu me conheço O carro Eu vou montar meu carro na frente O cabaré Vai ter muita mulher Vai ter muita perita Eu me conheço Eu tô caminhão Pra ser de rapariga Eu peguei fama de raparigueiro Minha ex-mulher diz que eu sou fuleiro Ela faz ser justa fama É, sou meio doido Já nasci assim Vai ter que procurar Em outra cama Eu vou montar meu carro na frente O cabaré Vai ter muita mulher Muito amante Muito amante Eu vou montar meu tram Pra ser de rapariga Eu sou meio da cabaré Vai ter muita mulher Muito amante Eu vou montar meu caminhão Pra ser de rapariga O armazenamento tá cheio